E aí, rapaziada, como é que vocês estão, cara? Vocês não acreditam? Eu acabei de roletar ali, né? E acabou vindo a minha fruta favorita aqui do Blocks Fruit, galera. Favorita, cara, pra quem não sabe, eu não sei se vocês querem saber também, né? Quem sou eu? Não sou ninguém, mas só falando. Todo mundo tem uma fruta favorita, né, rapaziada? E a minha é basicamente a Quake, galera. Nossa senhora, eu amo essa fruta aqui de paixão. Ela tá despertada, tá bom? Então, mano, vamos lá, vamos brincar com ela, vamos curtir. Os ataques dela são muito fortes e bora lá, rapaziada. O gatinho, ele tá querendo, né, tá querendo comer a minha fruta aqui, gatinho. Toma cuidado que eu sou perigoso, cara. Depois que eu como essa fruta aqui, eu fico perigoso. E beleza, então, rapaziada, pegamos ela aqui, né? Vamos ver se tem algum boss aqui pra nós ainda testando. Que eu quero bagaçar todos esses bosses imundos aqui, beleza, mano? Do segundo mundo. Eu tenho um ódio imenso deles, porque eles são folgados. Boss aqui, quando você tá iniciante, eles, né, ficam te batendo e você morre umas par de vezes. Agora eu tô forte e vim me vingar aqui, mano. Então bora lá, galera. Vamos começar com o diamante aí, o diamante. E toma, olha isso, galera. Nossa, é insana essa fruta, não tem jeito, clã. Essa fruta aqui é uma das mais picas do jogo, mano. E se liga, rapaziada. Toma, ó. Olha esse tsunami dos dois lados aqui. Não tem muito o que ele fazer aí. Vai tomar um dano aí. Deu quantos de dano? Só 2,500? Esperava o mais, hein? Toma. E também, galera, ela é super boa, tá, mano? Pra você ir PVP e tudo mais. Ela é uma fruta bem completinha. Isso é um pouquinho difícil acertar as skills delas. Mas se você conseguir treinar com ela e ficar bom, você fica bagaçando no PVP, beleza, mano? Você fica muito forte mesmo. Toma cuidado aí, meu. Toma cuidado que eu tô perigoso agora que eu tô com a Quake aqui, né? Fruta destruidora de mares aí. Insana, cabulosa, muito doida. Toma, puxou. E ela é boa pra combar também, tá, rapaziada? Vocês viram aí? É muito boa pra combar. Se você souber e combar com ela certinho, você fica muito forte, mano. Tá quase morrendo aqui o carinha. É o diamante aqui. E tá demorando, cara, pra matar ele, hein? Pelo amor de Deus, tá demorando. Beleza, rapaziada, matamos. Hum, galera, uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, tá? É que quando você manda o V, o V da Quake, pra quem não sabe, é o Tsunami, tá bom? Se você mandar ele sem muitos monstros do lado, vai vir só dois Tsunami. Se você mandar com quatro ou mais personagens, né, inimigos do lado, vai vir quatro, galera. Você pode ver, olha lá. Criou um cubo, né? Um cubo de Tsunami. Vamos ver se vai matar. E olha isso, galera. Então, já pode ver que ela é super boa pra você upar, cara. Vamos aqui. Despertada, né, rapaziada? Sem estar despertada, aí já é outra história, não é mesmo? Aí já fica mais embaçado mesmo. Fica mais dificilzinho você upar com ela. Mas não é impossível, é uma ótima fruta, dá muito dano. Mas se ela estiver despertada, melhor ainda. Deixa eu fazer o teste aqui de novo, tá bom? Vem cá, moleque. Vem cá você também. Que pra mim mostrar aqui pra galerinha que eles querem ver, tá, mano? Calma aí. Vamos esperar que esse aqui tá moscando. Beleza, galera. Vamos juntar eles aqui. E toma. Vamos ver se dois já vai vir quatro Tsunami. Vamos ver. V4, galera. Parece que deu certo aí, tá? Olha isso, mano. Já mata aqui, já. Eu tava querendo fazer um teste, galera. Ali naquele mundo ali, ó. Naquele mundo não. Nessa cidade. Que aqui tem muitos bichinhos aqui um do lado do outro. Eu vou ver se eu consigo juntar o máximo possível. Pra gente tá testando o Tsunami. Pra ver se é bom mesmo, tá? Faz tanto tempo, galera, que eu passei por aqui. Que eu nem lembro mais que level eles são. Eu nem lembro mais disso, mano. Mas tá bom. Cadê? Tem um aqui atrás. Olha, tem cinco, se eu não me engano, aqui. Vamos ver, rapaziada. Beleza? E toma. Olha isso. Já deu 14 mil de dano. Vamos ver se vai matar, tá? Se matar, eu falo. Selo aprovado para Quake, mano. Vamos ver. E... Hum, galera. Não matou, hein? Deixou com muita pouca vida. Esse poder só pega em um só. Então é muito ruim isso, tá? Beleza? Vem você também que vou matar todos. Pra poder dar certo, né? Porque não pode matar só um. Então tem que finalizar todo mundo. E já tá vindo dois aqui. Eu vou puxar um. Beleza? Puxei um. Vem outro. Vem outro aqui. E toma. Então, rapaziada, né? Tá com os inscritos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que os inscritos tá aqui, né? E vou matar um Lauzinho, mano. Então, beleza? Comprei o microchip aqui do Lau. Vamos lá que a galera já tá esperando lá. Todo mundo ali pra nós tá cacepando Lau. Galera, Inês já testa já a Quake no Lau, né? Pra ver se vai ser boa. Eu acho que vai ser bom. Nunca testei. Vai ser a primeira vez. Vamos lá ver essa bagaça. Então, rapaziada, um salve pra todo mundo que tá aqui, tá bom? Ó, pra galerinha que tá toda aqui. Pra quem vai, pra quem não vai. Então, bora lá. Então, deixa eu vir aqui e... Beleza. Pode ir pra começar então, galera. Pode começar. Beleza, foi. E bora, rapaziada. Foi, meu Deus, mano. Tamo contra o Lau aqui, cara. Fazia muito tempo, né? Que eu não vinha nisso aqui. Dá até uma saudade, tá? Eu não tô mais no segundo mundo, galera. Então, é bem difícil eu vir no Lau. Bem difícil mesmo. E toma, Lauzeira. Cadê você? Cadê você? Vem em mim. Vem em mim, então. Vai. Toma. Olha, é boa, rapaziada. Porque, tipo, todos os ataques delas são em área, sabe? Então, é bem fácil você tá acertando ele. Cadê ele que eu não tô vendo? E a galera tá de Buda também, que vai ajudar demais. Beleza, ele tá aqui. Tomou. Nossa senhora, rapaziada. Tá muito insano isso aqui. Calma, calma. Vamos tomar cuidado, porque querendo ou não, ainda é o Lauzeira, mano. E ele tá me focando. Beleza, mano. Foca aí, então. Seu pateta. Rapaziada, vai te detonar agora, tá bom? Pra você aprender. Eu quero pegar isso aqui nele, galera. Calma aí. Calma. Nossa, mas ele tá focando só eu mesmo, cara. Ele tá me bagaçando aqui. Eu vou ficar meio esperto. Beleza, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E... Mais um em mim, mano. Beleza. Ele quer eu, galera. Ele quer me matar, mano. Toma. Peguei o encheio agora. Beleza. Tomou. Nossa, que combinho insano, hein? Toma. Mais um. Nossa, tá lagando, rapaziada. Tem muita gente aqui. Tá muito insano. E tem que tomar cuidado com a vida, mano. Aí, ele vem em mim de novo, tá? Bom, pode vir em mim então, cara. Tô nem aí. Pode vir. Pode ficar... Fique avontes. Beleza. Peguei. E... E já toma. Foi. Completinho. Bonito. Cheiroso. Cadê ele, rapaziada? Ele aqui. Ele aqui. Ele tá me focando de novo, mano. Que cara chato. Vai, 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 galera. Foca aí. Foca aí. Foca aí. Mata. Mata esse cara. Mata esse cara. Aí. Toma. Já vou invocar o tsunami, rapaziada. E mais um. Nossa, que combi insano que foi esse, galera. Que combi insano. Cadê? 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 Eu vou tomar cuidado porque ele vai vir em mim de novo. Olha lá, mano. Mano, ele tá me focando muito, galera. Não significa que eu tô incomodando muito ele, tá ligado? Por isso que ele só tá vindo em mim. Olha, ele tá em mim de novo. Mas eu escapei aqui desse poder dele. E... Não funcionou. Não pegou. Queria muito que tivesse pegando, mano. Mas tá bom, tá bom. Cadê ele? Cadê ele? Beleza. Ele pegou um cara ali em cima. É isso mesmo? Ele vai cair aqui? Cadê, cara? Aquele aqui? Aquele aqui? Mano, o problema mais difícil, né, rapaziada? É acertar. Realmente acertar ele, sabe? Porque ele fica se esquivando muito. Ele é muito chato, ele. Calma. Beleza. Ó, um morreu, galera. Um que tava com nós morreu. Acertei de novo ele aqui. Calmou, calmou. Vai lá, rapaziada. Se junta aí, mano. Se junta. Calma. Aqui, galera. Aquele aqui me ajuda. Caramba, mano. Dá muito medo quando esse cara vem em você, tá ligado? Opa. Beleza. Pegou de novo. Cadê? Errei. Não foi dessa vez. Calma, calma. Tamo matando. Tamo matando. Ele tá aqui. Tá aqui em mim. Tá em mim. Só matar. Beleza. E beleza, rapaziada. Que insano, mano. Muito da hora. Que saudade de matar o Lau, mano. Então, rapaziada. Olha isso, mano. Acabamos de achar que eu e o Itzme, mano. A gente encontrou aqui, basicamente, um Cazinho, mano. No segundo mundo. Vamos ver aqui que a gente consegue matar essa criatura demoníaca aqui, né, mano. Esse bicho aqui é forte demais. Mas eu tenho que tomar cuidado pra não cair na água, beleza? Porque se eu cair, vocês já sabem, né, mano? Sou logia, né? Logia não. Eu uso fruta. Então, todo mundo aí quer... Ai. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Muita treta, rapaziada. Muita treta aqui. Temos que tomar um pouco de cuidado, tá, mano? Porque o monstro dos mares é cabuloso. Imagina já vem um fichezinho, hein, rapaziada? Aí vai ficar bom, hein? Aí vai ficar bom demais. Se vir... Não, acho que não vem, não. É bem difícil. Mas vamos ver, pô. Vamos aqui matar. Rapaziada, já tá toda aqui, né, mano? Toda cabulosa aqui. Doida pra tretar com o monstro dos mares gigantesco aqui, mano. Calma, eu tenho que chegar mais perto agora pra mandar esse poder, que é esse aqui. Não. Eita, pega. Nossa, rapaziada do céu. Tá tenso. Tá tenso. É que ela é uma fruta bem dificinha, né, mano? De matassear, porque... Pô, mano, ela não é pra isso, né, mano? Não é uma fruta boa pra isso. Ela não voa, não faz nada assim desse tipo. Mas ainda é muito boa, né? É que matar monstro dos mares com ela não é o forte dela. Então, é um pouco que normal, sabe? Tem frutas que são melhores do que outras pra algumas certas coisas. Beleza? Falta pouco. Vamos ver quem vai dar o último hit aqui. Espero que seja eu. E... Não, não vai ser eu, galera. Beleza. Galera, dropamos o fistzinho. E por que eu tô feliz, galera? Sabe por que eu tô feliz? Porque agora, finalmente, eu vou poder pegar minha raça Gol, mano. Ai, meu Deus. Finalmente, rapaziada. Vou pegar minha racinha Gol. Vamos lá, vamos lá, Itzme. E muito obrigado, cara, por vocês estarem aqui comigo nesse momento, Itzme. Você é um cara muito foda, mano. Você deu sorte, cara. Sério. Vamos lá, rapaziada. Momento histórico aqui, tá? Mano, dois anos pra pegar essa raça aqui, basicamente. Dois anos. Rapaziada, então, mano. Agora eu vou continuar aqui com a galera, beleza? Eu já mostrei muito sobre a Quake. E no próximo vídeo, vocês ficam sabendo se eu peguei a raça Gol ou não, beleza? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, mano. Espero que dê certo aqui. Então é isso, rapaziada. Tô muito ansioso aqui.